Bora sumonar o menino pra gente começar a fazer essa masmorra, vamos ver se o nosso menininho tá batendo bem aqui na masmorrinha Vou colocar isso aqui, tai-tai, tai-tai, tai-tai? Ô, é pedra mais dois, isso não trola a gente, safado, não, mano É a pedrinha do Jordan, mano, vamos quebrar a pedrinha do Jordan Eu tenho que começar a andar com aquele frasco agora, né, velho? Agora eu voltei a ser... Alguém tem comida de buff? Não, não Headshack e Let's Dally, mano Não perguntei, lógico que perguntou Eu tô com qual set equipado? PVE, né? PVE Cara, eu não sei se eu uso omelete, se eu uso... Não lembro mais, na verdade eu nem sabia na época, né? Agora... Agora que eu não sei mais ainda Esse aqui é o pull que a gente tem que mostrar o poder, né? O pull inicial da masmorra é o pull que a gente tem que mostrar quem que manda nessa porra Aí depois o resto a gente não vai ter dano, mas não tem importância Nossa, cara, eu achei minha classe, velhos Eu achei minha classe... Agora eu não consigo mais dar dano Peraí, galera, só daqui 8 minutos pra eu bater mais de novo, tá? Nananini noni Aí, velho Aí, o F5 tá muito ruim de apertar, mano Rude aceleração Uh, Isaias, você é um gênio, cara Mal compreendido É isso Eu tô com quantos por cento de aceleração? 15% Eu precisava estar com uns 20, mano, pra estar legal Mas eu tô dando bastante dano porque eu tô com bastante maestria Aí a maestrinha tá dando uma salvada Olha o Jordan Agora o Jordan acelerou Agora o Jordan acelerou Eu tenho a racial do Blood Elf Será que dá pra... Uh, eu consigo Uh, eu consigo Falar pra vocês E o pai tá jogando, rapaziada Eu tô meio sem runa A aceleração, ó Se tivesse aceleração aqui, as runas tava gerando melhor Vim contar no PPP É isso, é esses caras que gostam de ir Ai, 30 segundos, mano, pra eu poder... Ai, eu tô polimorfado Ah, o bicho tá em mim, véi Vem cá, bicho Polimorfade Ok, totalmente sem... Sem CDs Siga o meu bom água É isso, é isso, é isso Nossa, tinha um morto Eeeeee Tá morrido O Jordan Cadê meu... Ah, tá aqui Tá dando... O que que foi isso, velho? O que aconteceu? Cê, se eu... Outra maíra do Esvolador de Almas! Forra brutal! Natalai, perca-se a serviço de raca! Forra brutal! Natalai, perca-se a seu sangue! Outra maíra do Esvolador de Almas! Forra brutal! Natalai, perca-se a serviço de raca! Forra brutal! Puxa garotinha! Não há erro de autor! Forra brutal! Tira o sangue do caminho! Nossa, ele ficou em cima do sangue. Aí deu um pseudo ruim. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Forra brutal! Boa time! Tu não experimentou a companheira do pacto e dá buf quando você usa o skill do pacto? Não? Eu acho bem melhor do que essa gosma. Qual dá gosma, mano? Companheiro do pacto? Companheiro do pacto? Que bufa! Quando você usa o skill do pacto? Não! Qual que é esse? Puta, mas o Jordan sempre fecha a porta na minha cara, mano. É muito sem vergonha. Erro de lua! Erro de lua! Estalou é o vui! Estalou é o vui que saiu o erro de lua! Nossa, mano! Eu odeio quando isso aparece pra mim também! Vou começar a fazer livre aqui, hein, Juli? Livre? Livre de quê? Tô chegando, hein! Uou! Puxa vida, hein! De decai, hein! Os caras já estão enfrentando o boss e eu tô aqui. Tô chegando, hein! O importante é chegar. Eu falei pra vocês. É um pull sim, um pull não que eu participo. Um pull sim, um pull não. Ó o meu bicho correndo rapidão só porque eu tô na montaria. Assim! Assim! Olha só. Vai até agora, meu porquinho! Isso aí! Vai até agora ela e a minha falta de Vem, vai até agora! Olha só, vai até agora, meu porquinho! Não tienes ainda! Vem, eu miro! Dei 5KM para a briga dos caras chegando e eles deram para trás. O quê? Olha, eu quero jogar PVP, eu vou focar no PVP do jogo. Melhor primeiro você tacar 15K de honra low e depois se preocupar com pegar 60, né? Sim, sim, mano. É importante... Se você conseguir chegar no... Se você conseguir chegar no endgame... No endgame não, no level 60... Aí, caralho. No level 60 com 15K de honra, filho, você está GG. Porque você já vai chegar fazendo o que é importante. Vai chegar comprando o seu set, já vai estar pronto para brigar bem. Você não vai ser derretido no PVP, tá ligado? O problema é quem quer começar a jogar PVP igual eu, por exemplo. Comecei a querer fazer PVP... E aí comecei a querer fazer PVP e... Simplesmente... Comecei a farmar honra só no level máximo. Aí eu dancei, porque no começo eu estava sendo derretido. Apertei o heróismo errado. Meu Deus do céu. Fala que você quer ser nosso herói, Jordan. Pô, esse cachorro não morre, não? Cachorro de sete vidas? Cara, essa skill do pacto batia muito. Não é muito, velho. Se lascar, velho. Será que se eu fizer isso aqui? Vamos testar, vai. Ah, pelo amor de Deus. Puta que pariu. Cara, não é por nada não, mas o Antimagic Shell é poderoso, velho. Ele segura muito dano, mano. Farmando o DPS, ó. Uh, pega esse dano aí, rapaziada. Farmando o DPS. Cara, essas doenças... Os bichos nem estavam perto, mano. Comecei a bater. A doença pegou nos mobs e tudo ali. Isso aqui é o Antigame e o Antimagia? Por quê? Tomei. Ai, não tomei nada. Vamos dar dano. Vamos formar DPS, guys. Ai, esse tanque. Que tanque de mob em mob. Vem, Galinásio. Vem, Galinásio. Atenção. Entendido. Patio, minha escuta. Estão acabando muito rápido, velho. Ai, o que tem mais? , maravilhoso. É agora, guys Falou Se eu tivesse ido, eu tinha muito morrido Ai, usou a habilidade de pular do pacto Não vale Coitado, não tem como de ser OP DK não toma nerf DK não é OP, mano DK é justo DK é justíssimo Interrompe alguém Oh, meu Deus Tô tentando sumonar minha abominação aqui Eu tô sem pet, mano Nem vi que hora que o meu pet morreu Que porra de le... Ai, onde que eu pus o... Olha onde que eu pus o anti-medic Nossa, tomei o stun Meu house Já o Jordan foi, nice O cara do stun foi congelar pra lá Oh, não Você vai pegar sombra Agora o meu pet morreu Pudeu, eu tenho que stunar o boss agora Senão é... Ai, mano Aqui, Jordan Nossa, eu fui puxar o anti-medic Mas foi bom Foi bom, foi bom, foi bom Foi bom Foi bom Caralho, não tô batendo nada, véi Não mexe o boss, não Caralho, o que que tá acontecendo com o dano, véi Onde é o Jordan Ah, é... Nossa Pode opinar sobre uma questão? Pode, ué Deve, na verdade Deve opinar Nossa, que calor, véi Pelo menos eu jogo de um rol Ele não colocou de frost É, então Mas eu tava jogando de frost primeiro Aí depois eu mudei pro coisa Agonia da porra ele jogando Por que, mano? Por que que tá te dando agonia Eu jogar de unrole? O que que eu tô fazendo de errado? Me ensinei, então Ai, o que que eu fiz, velho? No! Não, vou de... Ah, não dá pra puxar montaria Cara, misclick na skill do pacto, hein Ai, misclick demais Na skill do pacto, mano Você ainda não pegou as rotações do DK Não peguei? Tá tudo errado? Eu interrompi o bichado Hum, interrompi um segundo mais tarde, velho É sacanagem Cara, eu tô sabendo Mas não é o WoW, eu acho O WoW em si É o Warcraft, né? É o Warcraft Será que é o Warcraft Warcraft 3? Ou é o WoW, o WoW mesmo? A gente vai conseguir jogar o WoW pelo celular Fala Silva Mendes Gamer Seja bem-vindo Tudo certinho, meu querido Cara, vá por mim Unrole e feral Unrole e feral E subterfúgio É foda a rotação do WoW Então, mas eu acho que... Tá, eu posso não ter masterizado, tá ligado? Mas eu acho que eu comecei a entender bem, sim Fala Danilo Seja bem-vindo, mano Obrigado pelo follow aí A hora que eu masterizar, meu amigo A hora que eu tiver item live Aí eu vou tomar, velho Leroy Jenkins Ai, cara Puxei um anti-medic aqui na hora, velho Gastei um CD? Gastei Mas tudo bem Falaram que vão colocar batalha de pet no WoW Pra jogar no céu Vai ser um Pokémon Warcraft zero Imagina você caçar os pets do WoW Igual ao Pokémon GO Aí eu podia chamar Pokémon GO, né? Nossa, ia ser top Não, cara Não mentira Não é uma 1500 Né? Acontei Fala 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 At book 清 É, eu tenho que usar o meu posicionamento Quando eu tô com esse patch aqui Porque essa linha de fogo Que eu coloquei de talento aqui Dá muito dano, velho Tá ligado? Cara, nossa Até que não tá batendo mal não, rapaziada Nossa, agora eu errei Agora eu gastei duas potações ali De habilidades que não precisava ter gasto Caralho, de asa, mano Como eu queria ter minha skill do pacto aqui, viu 14 segundos Já vem aqui, ó Já puxa aqui no bagulho Aqui Pega ali, Inácio Pega ali, Inácio Já trouxe Isso, garoto Foi quase bom Tirando que foi uma merda É só isso Não tem mais jeito Joga o... Boa sorte Não tem o que dizer Da nova classe E o que eu sinto Eu vou hypar Tudo que quer jogar É o Ouzinho Dragão Flight Nova expansão Tudo que quer de mim É dropar O Ouzinho Delica É o Ouzinho Ai, eu com 250 de 10 level, viu, véi? Ai, eu com 250 de 10 level. Ui, bebê! Salve, Lansky! Show! Como é que você tá, mano? Como tá as coisas no WoW hoje? Cara, tá divertidinho. Queria voltar pro game, parei no meio do nisso do Shadowland. Nossa, tem muita coisa pra você fazer então, velho. Ou, tem muita gente que tá me perguntando se vale a pena voltar pro WoW e tal. Que tem muita coisa chata, que também tem muita coisa legal e pá. Mano, eu sempre falo o seguinte, velho. Quanto menos você jogou do Shadowland, é proporcional ao quanto você deve voltar. Porque tem muito conteúdo pra você fazer, tá ligado? Muita coisa nova. Mano, Shadowlands tá absurdo da hora. Não, não tá absurdo da hora, mas por exemplo, o Zeret Mortis tá da hora. Ah, eu acho que vale a pena, mano. Por exemplo, eu animei só de criar uma classe que eu nunca tinha jogado, uma spec que eu nunca tinha jogado e jogar em Zeret Mortis. Já foi o suficiente. Gente, agora imagina a nova expansão chegando. O quão legal vai ser isso, tá ligado? Nossa, eu não lembro a mecânica desse bode aqui não, velho. Falando mais frontal. Quem tá com a bomba? A bomba. Eu tava com a bomba? Não. Meu pet tá morto. Ui, tomei. Uh, Matrix. É pra não subir? Eu subi tá... Cara, eu não sei mais os comandos, que hora que eu subo, que hora que eu fico. Nossa, minha rotação pra bosta tá foda, velho. Sem tá com aceleração, é muito ruim, mano. Você tá louco. Aí, agora eu vi. Agora eu vi o símbolo da... Eu podia ter feito isso aqui, né? Bora, CDs. Ufa! Até que, enfim, consegui chamar o exército dos capirotos. É que tá fortificada, né, mano? Puta que pariu. Ufa! Rulho hypado e quitando desde 1985. 1985, no Brooklyn. Pior, velho, é sempre isso mesmo. Eu já nem falo, tá ligado? É porque, assim, eu tento não fazer as pessoas voltar a jogar por minha causa, porque depois eu decepciono elas. Alguém sabe me dizer o que aconteceu com o Firelink do TBC? Eu loguei ali hoje e tá vazio. Zero ali. Nossa, não é possível, sério. Não sei, mano. Não sei. Às vezes os caras atiraram pra um dia de folga. Paredão, ninguém loga. Tá tirânico. Fortificada é o... Nossa, pera. Como é que vê mesmo? Jota. Ih! Asmorra mítica. Tá tirânico. 30% a mais de fome de vida nos chefes. Ok. Boa, Tarcise. Boa, boa, boa. Agora, hein, mano? O speed do DK é... É bonito de ver, né? Tem que mandar aqui um front... 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 Right. Aí, ó. Tem que avisar. Left back. Front right. Front right. Simbora. Aqui nem precisa burstar, né? Ah, não, velho. Ah, que mentiroso. O speed... Ei! Botar uma habilidade de cura do lado da habilidade do Pacto é uma beleza. É isso. Eu tô tomando tudo que me mata também, hein? Olha o dano que eu tô tomando. Do que que eu tô tomando esse dano? Caralho, parecia que não era assim, não, hein? Nossa. Oh. Nós estamos fodidos pra matar esse boss aqui. Velho, eu saí da posição correta e entrei na posição errada. Ah, não, mano. Eu vou bater no meio. Eu vou bater no meio. Ai, Jesus. Não tomei. Se eu tivesse tomado da Hit Krell. É agora, hein? É agora que o Fih chora e a mãe não vê. Bate aí, pet. Repia. Uh, job's done. Job's done. E o cego, man? E o front, porra? Nossa, o healer veio do mesmo lado que eu? Ou não? Acho que é não, né? Como é que faz pra ver qual que tá faltando? Isso aqui eu nunca sei, cara. Faltou um. E o cego? Não tem lust? Oh, meu Deus. Queria um lust. Ó o tapão no chão. Uh! Uh! Ai, ai, ai. Caralho, velho. Você é louco. Tem hora que eu tomo uns danos aqui que... Qual que faltou, manos? Ei, droga. Deixa eu ver se esse aqui faltou. Não. Nossa, era o de lá. Tem gente matando ele, boa. Era o que o tanque entrou mesmo. Por que o tanque não entrou naquele? Esquisito. Não consegui puxar uma montaria, queria... Estou chegando. Eu sou apenas um DK que não tem perna. É só olhar os totens no fundo? Ah, da hora, mano. Não sabia dessa fita, não. Vai, vai, vai. Ah, não acredito que não conseguiu matar, mano. Nossa, a hora que eu consegui puxar o bagulho. Fudeu, agora ele vai dar muito dano. Nossa senhora, calma aí, jovem. Acho que tomar isso aí agora é hit kill. Nossa, é tipo isso. Aí, na frente. Ai, droga. É só olhar os totens no fundo. Vai, morri, 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 morri. Ai. Na frente, na frente. Ai, como eu odeio esse boss, velho. Meu Deus, mano. É esse aqui mesmo. É esse aqui, não é? O galinacho tinha entrado naquela hora. Ele muda? Eu sou o verdadeiro Deus da morte. Ok. Errei de novo. Mas agora vai dar certo. Ele inverte a posição do totem? Por isso que eu não gosto dessa dungeon. Sim, ele muda. Ah, por isso que eu não gosto. Boa time! Eu vou ficar aqui tirando um print. Ó. Print screen. Salvar na área de trabalho. Agora sim, hein? GG, hein? Easy. Easy, busy, lemon squeezy. Ó, meu drop agora. Vocês vão ver que vai vir ouro. Vocês vão ver que vai vir ouro. Ó. Ó o ouro, ó. Ó, veio um negócio aqui, mano. Único equipado. Aceleração e maestria. Uh, delícia! Hi, 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 hi. Mas é o que eu tinha era aceleração e maestria. Aí ele vai querer que eu tire o 272 de crítica e maestria. Ele vai querer que eu faça isso aqui, ó. Pum! É... É anel mesmo, né? Dance aí, hein? Do you need death's coil sing it? Ahn... Não. Vou dar trade no cara aqui. Negociar... Cadê? 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 Evasou já? Tome. Receba, mano. Não preciso, mano. Isso era zoado aquilo lá pra mim. Eu ia ter que trocar um anel. Dropei nada. Foda. Ah! Por que eu clico nos portais do Jordan ainda, velho? Puta merda.